Olá pessoal, esse é o programa Momento Filosófico com o professor Djalma Cremonese. Eu saúdo os ouvintes do programa Caminhos da Noite da Rádio 102.7, Rádio Medianeira, com a apresentação do amigo Carlos Teixeira e esse programa que é também transmitido simultaneamente aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva aqui no cantinho, ative as notificações para que o nosso canal seja relevante aqui no YouTube. E hoje nós vamos tratar da filosofia que não é uma mera literatura de autoajuda. Vivemos em nossos dias o culto da personalidade, que deve ser jovial e radiante. Ninguém tolera gente mal-humorada, por isso o nosso esforço de tentar sempre transparecer algo que na verdade nós não somos. Como argumenta o filósofo Fernando Muniz, não é surpresa que a era dos rostos sorridentes seja também a era dos antidepressivos. O sujeito depressivo, animado como um sorriso no rosto, é a outra face da excitação vazia. Segundo ele, é como o depressivo sorrir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, enquanto ele planeja em silêncio seu próprio suicídio. A celebridade que um dia antes posta uma foto de uma certa forma eufórica durante a noite é a mesma que é encontrada enforcada com sua enxarpe. Transparecemos e compartilhamos o que não somos para milhares de amigos virtuais e somos incapazes de termos amigos reais. Vivemos mais fora do que dentro de nós mesmos. Em nossos dias, a ilusão de que a realização humana não é apenas possível, mas está disponível a todos. E mais, o pressuposto é sempre o de que qualquer um pode ser qualquer coisa e ter qualquer coisa sem que nenhum pensamento ou esforço seja necessário. Aliás, a palavra esforço e frustração foram abolidas na vida pós-moderna. O slogan da autoajuda é simples, basta você querer para ser e ter. É o mundo das facilidades, visto que raramente temos a coragem de enfrentar obstáculos e paradas duríssimas. O lema é facilitar o máximo para se realizar. Temos a sensação de que perdemos a rota, que estamos andando a esmo. Um barco a deriva, desnorteados e desbussolados. Por isso, a nossa ânsia de encontrarmos soluções e respostas rápidas, efêmeras. Agora, cabe o seguinte questionamento. Qual é a diferença básica entre a filosofia e a literatura de autoajuda, que vem hoje de quatro livros vendidos no mundo, uma é de autoajuda? Poderíamos dizer que a filosofia faz questionamentos, perguntas. Já a autoajuda se preocupa em dar respostas prontas. Talvez a filosofia faça o trabalho mais difícil, procurando uma motivação mais endógena. Ou seja, ajudar a cada pessoa a se descobrir, enquanto que a autoajuda aposta em uma motivação exógena, de fora para dentro. A partir de uma palestra, a partir de um guru, a partir da era coach, a partir daquilo que Christoph Larch falava, da sociedade terapêutica, todos pretendem mostrar um caminho a ser seguido. Tudo em cinco, ou talvez dez lições, para ser feliz ou para ter sucesso. Afinal, não há um modelo pronto, acabado, fórmulas perfeitas, pois o que serve para mim, não necessariamente servirá para outra pessoa. Então, mais uma questão. Será possível fazer um treinamento para ser feliz? Para alcançar o sucesso? Para ser um grande líder? Acredito ser um pouco difícil, pouco provável, dado que cada um carrega consigo suas contingências e limitações humanas. Há, no entanto, um time bem treinado de palpiteiros, todos engajados na vida feliz, a propaganda de uma vida fácil. Como envelhecer melhor? Como comer melhor? Como se tornar um campeão? Como montar uma equipe? Como ser um vendedor de sucesso? Como se tornar um líder? Como atender bem o cliente? Como ter atitudes? Como fazer o seu próprio marketing? E assim por diante. E mais, podemos até pesquisar quantos livros, quantos filmes temos de autoajuda? Tudo se resume em missões, leis e hábitos. Dez leis para ser feliz. Sete hábitos das pessoas altamente eficazes. E mais uma infinidade de títulos. O professor, historiador e filósofo brasileiro Leandro Karnal resume bem aquilo que ele chama de teologia da autoajuda. Ele resume nas seguintes ideias. Abre aspas. É preciso pensar positivo. Você vai conseguir. Você vai chegar lá. É preciso se amar, senão ninguém vai nos amar. O que você pensar acontece? Bom, se fosse tão simples assim, o ser humano teria resolvido boa parte dos seus dilemas. Poderia ter resolvido boa parte dos seus problemas. Por hoje era só. Essa é a aula número nove. E que nós estamos passando o nosso livro Ética e Felicidade, professor Dejalma Cremonesi, que nós vamos, a partir dessas aulas, apresentando as ideias principais que você pode também adquirir esse livro junto à editora APRIS de Curitiba. Até o outro programa. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Cremones. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma